Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC. Este é um programa de iniciativa da ADULS, sessão sindical do Sindicato Nacional do Docente de Nível Superior Andes, cuja diretoria de Assuntos de Aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, a ADULS nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, Histórias Marcantes nas Universidades Federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda nativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas Universidades Federais do Ceará, UFC, do Cariri UFCA e Unilab demonstrem a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. A entrevistada de hoje é a professora emérita aposentada das Casas de Cultura Estrangeira da UFC, Maria Dulce Souza Castelo. Concluiu o curso de graduação em Letras na UFC em 1973, lecionou língua e literatura portuguesa no Colégio da Doroteia em 1974, foi assessora técnica em Educação Concursada, lotada no Conselho Estadual da Educação de 1974 a 1981. Tornou-se professora efetiva na carreira do magistério do primeiro e segundo graus, hoje é BTT, ensino básico, técnico e tecnológico, já em 1973, atuando na área de língua e literatura francesa, na Casa de Cultura Francesa da UFC. Fez curso de especialização em linguística na UFC em 1983, onde depois atuou como pesquisadora no Núcleo de Pesquisa Linguística do Departamento de Letras Vernáculos do Centro de Humanidade da UFC. Fez curso de análise de interpretação literária, bem como estágio de aperfeiçoamento pedagógico no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos da França em 1986. Atuou ainda como coordenador geral das Casas de Cultura Estrangeira de 87 a 95, membro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, do CONSUNE, do CPPD, além de ter sido tradutora de livros, tese de doutorado e em eventos de palestrantes em língua francesa. Quanto à sua atuação sindical, participou em três gestões da Dússia Ação Sindical do Antissindicato Nacional, em 1989 a 1991, em 1995 a 1997 e em 1997 a 1999. Boa noite, professora Dulce. Obrigado pela participação neste programa. Só um minuto para falar do minuto de greve. Na greve, nós, nas últimas assembleias, definimos que não aceitámos a proposta do governo federal e fizemos uma contraproposta que está novamente em negociação e que nós queremos realmente reforçar as nossas reivindicações quanto não só ao reajuste salarial, que nós já estamos há sete, oito anos defasados, principalmente do governo Temer e do inominável, mas tivemos uma recuperação só de 9% no primeiro ano do governo Lula. Estamos negociando para recuperar mais os reajustes. Mas, principalmente também, queremos recuperar os recursos para a universidade para que se mantenha devidamente, se expanda toda a questão física da universidade e para os alunos também o apoio de bolsa, o apoio do restaurante universitário, que precisa que o orçamento das universidades públicas e gratuitas sejam recuperados e aumentados. Com relação a isso, eu finalizo o meu minuto para a greve. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta, professora Dulce. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Seguiu algum exemplo familiar? Foi influenciado por algum professor ou professora? Boa noite, Busco. Boa noite a todos que nos escutam. Eu sou pernambucana, Busco. Fiz toda a minha formação primária, secundária, naquela época primária, ginasial, em Recife. Conheci um cearense aos 16 anos. Aos 18 eu estava morando em Fortaleza. Tinha entrado na faculdade naquele ano, na faculdade de letras, lá em Recife. E tive que parar, porque aqui em Fortaleza só tinha faculdade à noite, faculdade de letras à noite, era a faculdade do Estado. E não havia como eu frequentar. A gente casava naquela época sem carro, sem nada. E de formas que eu parei, parei. Foi um sonho adiado. Quando eu já tinha três filhos, voltei a estudar e terminei meu curso de letras aqui na Universidade Federal do Ceará. Você teve alguma influência familiar? Foi influenciado por algum professor ou professora marcante? Não, Busco. Eu acho que ensinar francês foi sempre um sonho meu. Um sonho muito meu. O meu avô materno, que participou muito da minha... Como nós... Eu era filha de senhor de engenho em Pernambuco. E fui, então... O meu avô materno nos levou a mim, meus dois irmãos mais velhos, para a casa dele, para nos ensinar. Quando ele viu a nossa situação lá no engenho. O engenho que eu chamo é a fazenda de cana, que hoje não tem mais engenho em Pernambuco. Fazenda de cana de açúcar. Ele me levou para lá e ele começou a me ensinar... As primeiras palavras de francês foi ele que me ensinou. Ele era dentista na cidade e foi ele que me ensinou as primeiras palavras de francês. A partir daquele momento foi um sonho que eu busquei. E, graças a Deus, consegui realizar. Como que você vê a importância do conhecimento de línguas estrangeiras, que é basilar para o conhecimento profundo de culturas e outras culturas, na formação da visão de mundo das pessoas, principalmente dos e das mais jovens? Eu acho que o conhecimento de línguas estrangeiras, ele é muito importante, na medida em que ele permite, ele favorece, interagir com outros países, com outras culturas, com a arte, com a música de países estrangeiros. Então, ele nos aproxima. Ele nos aproxima nesse mundo que hoje está tão diversificado. Realmente, eu me lembro, quando era pequeno, décadas atrás, a influência da cultura, das artes francesas aqui, principalmente no Ceará e nas elites, tanto rurais quanto urbanas. A gente sempre tinha lá, o pessoal, o piano, tinha um piano, aí tinha a literatura francesa. E, realmente, houve uma influência muito grande no iluminismo das grandes personalidades francesas. Por exemplo, o Jean-Jacques Rousseau, do contrato social, fundamentou as democracias como elas são hoje, através de análise da dialética entre a sociedade e o cidadão. Havia, a gente sabe, você sabe mais do que eu, que havia uma polêmica entre ele e o Hobbes. O Hobbes dizia que o homem nasceu mal e a sociedade a que o melhorava. E o Rousseau dizia exatamente o contrário. O homem nasce bom e a sociedade que pode perturbar e fazê-lo mal. Mas ele foi influenciado por grandes figuras francesas, como Descartes, Montesquieu, Voltaire. E influenciou uma quantidade enorme de seguidores depois dele no iluminismo. De modo que ele deu uma grande contribuição ao processo civilizatório. Então, ler em uma língua estrangeira, no original, é diferente da gente ler as traduções. Porque nas traduções, bem ou mal, a gente coloca... Bem diferente. A gente, às vezes, não interpreta bem o que o autor disse no original. Daí, você, como tradutora, deve ter tido certas dificuldades e conhece bem essa questão, não é isso? É, traduzir com fidelidade não é fácil. Não é fácil porque as línguas, elas comunicam coisas que, às vezes, a gente não consegue traduzir, entendeu? Para uma outra língua, da mesma maneira da língua original. E o francês sempre foi... O francês, você sabe que o francês foi, por muito tempo, antes do inglês chegar pelos Estados Unidos, a língua mais falada aqui no Brasil. A língua dos eventos. Os eventos eram abertos em francês, todos eles. Eu me lembro que, até mesmo aqui em Fortaleza, quando eu vim morar aqui, eu admirei como as pessoas estudavam francês mais até mesmo do que em Pernambuco, não sei porquê. Mas estudavam muito francês e iam muito para o Rio de Janeiro, sobretudo as filhas de famílias mais ricas, iam muito para o Rio de Janeiro estudar francês lá no colégio... Eu não lembro agora o nome, que era um colégio muito famoso lá no Rio. Era uma língua muito procurada. Era uma língua de elite também. A força dos países imperiais incutia nos demais países essa sua língua. É, isso aí. O inglês foi tomando conta, e o inglês foi se afastando um pouco, ficou para os amantes da língua. O inglês foi... Primeiro nós tivemos o império decaído inglês, na Inglaterra. Hoje nós temos o império decadente estadunidense, que força os Estados Unidos, como força o dólar enquanto moeda, força sempre a língua. É uma língua... Mas eu gosto muito de... Eu me lembro, assim, eu fiz, na época, nas casas de cultura, o curso de Esperanto. Esperanto foi uma língua criada por Zamenhof, que ele tentou... Ele via a importância da língua por um instrumento de comunicação. E ele sabia que uma das brigas que existiam no passado entre as tribos, entre as comunidades, era porque eles não falavam a mesma língua e se consideravam inimigos. Quem não fala a mesma língua acaba sendo inimigo. E daí, Bosco, a grande importância das casas de cultura estrangeira na Universidade Federal do Ceará. Porque a gente dizia até assim, de forma caricata, que a gente saía da França, atravessava o Canal da Mancha, chegava em Londres e de lá nós caminhávamos para Itália, Espanha, Portugal. Entende? Então, era um negócio... E, para não ter dificuldade de comunicação, nós tínhamos o Esperanto. Justamente o Esperanto que nos ajudava nessa comunicação. Mas as coisas vêm, passam as casas de cultura, ainda estão aí, e são muito importantes ainda porque elas suprem uma ausência muito grande no ensino médio, do ensino de línguas estrangeiras, que nós tínhamos um bom ensino, pelo menos de duas línguas no ensino médio, no antigo ginasial, no antigo clássico científico, e esse ensino acabou. No máximo, hoje se ensina o inglês. As línguas estrangeiras não fazem mais parte do currículo das nossas escolas. É, isso é muito triste porque... Mas, de qualquer maneira, eu acho que a comunicação, o avanço tecnológico, ele está, de alguma maneira, facilitando... Porque hoje você tem tradução simultânea, né? Digital, não é isso? De alguma maneira, a tradução, ela está ocorrendo porque o importante da língua, de ser aprendizado... Aliás, uma das coisas mais importantes que eu acho é a proximidade com outras culturas. É ser compreendido e compreender o discurso do outro, que nós não vivenciamos a cultura. Eu morei na Europa há quatro anos e visitei muitos países e tal. Eu conseguia me comunicar falando inglês, né? Mas eu tento... Até hoje eu tento estudar russo, né? Espanhol, eu procuro só assistir coisas em espanhol, eu gosto muito da língua espanhola, né? O Esperanto, desde a minha... Quando eu era estudante, eu me correspondia em Esperanto com o pessoal eslavo lá na época da União Soviética, né? Então, a gente... É muito interessante, é importante do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista da aquisição da sabedoria que gera o processo libertário da gente. O ser humano, ele tem um processo libertário através da sabedoria. Se ele ficar ignorante, ele vai ser sempre sujeito à manipulação psicossocial e à lavagem cerebral. Você concorda comigo? Concordo. Concordo sim, busco. Eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento para saber o que quer e para saber aonde ir e como ir. Daí, o papel dessas casas de cultura estrangeira, eu, francamente, eu não imagino o centro de humanidades sem a efervescência das casas de cultura. Eu acho que é assim, os alunos, a procura, o pessoal que chegava aos cursos superiores sem esse conhecimento. Bosco, eu lembro que uma vez eu tive uma turma que era uma turma de cinco horas da tarde, era justamente a hora que o pessoal saía dos cursos universitários, sobretudo medicina e arquitetura que procuravam muito o francês, muito mesmo. Isso é que eu acho importante as casas de cultura é esse foco de união de diferentes estudantes de diferentes áreas de conhecimento. E eu tinha uma turma que era assim, toda quase de alunos de medicina e de arquitetura. Então, era um negócio e isso aproximava aqui as casas de cultura aproximavam os alunos de todos os campos da universidade. Entende? Era muito importante e a gente sentia essa importância porque as outras universidades tentaram implantar esse serviço de extensão universitária, mas nunca conseguiram nos nossos modos, com as nossas vitórias. Foi muito importante e ainda hoje é muito importante para a UFC. Para mim foi muito importante porque eu fiz nove semestres de inglês, fiz um semestre de francês com a minha falecida e querida irmã Eunice, que foi minha professora. E aí na minha família tem várias, por exemplo, tem a professora Celina, que é viúva do meu querido e falecido irmão Tarcísio, tem a alta que é a minha prima, tem a sobrinha dela também que é filha do Jair, irmão dela, que também é professora aposentada da Casa de Cultura Francesa. Então, a família parece que gostava muito do francês. Olha, o meu filho mais velho, que hoje é médico, é urologista, o pastor daí é um bom médico, pelo menos no olhar da mãe, ele é um excelente médico. Mas ele é bem conceituado. André Castelo, ele aprendeu francês na cultura francesa. E quando ele ia para a França, ele recebeu uma bolsa de medicina étranger na França, eu fui com ele ao consulado em Recife para a concessão dessa bolsa e lá André falou francês muito bem com o francês da cultura francesa. Então, aquilo me alegrou muito, me fez muito feliz e ele passou dois anos e meio na França estudando a parte de transplante de tudo. Teve que voltar infelizmente por motivo de saúde de meu marido que faleceu logo depois e ele teve que antecipar a volta dele para Fortaleza. Quais os maiores empecilhos que enfrentaste para alcançar os teus objetivos pessoais e profissionais? Se eu pensar pessoalmente, os empecilhos foi a própria minha situação de mãe, de esposa, dona de casa. Como eu disse a você, como eu casei muito cedo, eu casei e ainda ia fazer 19 anos e tinha entrado em Recife na universidade e abandonei para casar. O noivo cearense disse não, eu não vou esperar e eu tive que vir para cá. Chegando aqui até que me adaptasse, até que me encontrasse em Fortaleza, demorou um pouco e quando eu já era, já tinha terceiro filho eu disse bem, agora nós já temos três filhos, eu não quero mais, aí tive mais dois. Eu não quero mais, já está suficiente, aí eu disse para meu marido, Gusto, eu vou voltar a estudar, eu quero concluir meu curso de letras e ele naquela ocasião me deu o maior apoio, a maior força, voltei, me formei, como disse a você, tive mais dois filhos. eu admiro a determinação das mulheres pelo esforço de cuidar da família, de trabalhar. E foi bom demais, e lá justamente fui, na época fui colega e muita amiga de sua irmã Eunice, muito mesmo, fomos muito amigas, ela era um ano mais adiantada do que eu na universidade, mas fomos contemporâneas como professoras, entendeu? e foi muito bom. A Eunice sempre falava muito bem de você, todos que eu conheço, nunca ouvi falar nada, coisa boa de você. Você sabe que eu fui coordenadora geral das casas durante oito anos. Nós acabamos de mencionar isso no seu currículo, né? É, fui coordenadora geral, você sabe que havia essa desconsideração, esse incômodo que nós sentíamos como professora das casas de cultura, porque nós fazíamos o trabalho, as casas de cultura eram cartão postal do Centro de Humanidades e as honras vinham para o Departamento de Letra Estrangeira. Aquilo nos incomodava, Bosco, puxa vida, o trabalho é nosso, por que a direção não ser nossa? Foi quando nós buscamos e conseguimos a coordenação geral com a professora Fátima Viana, que era diretora do Centro de Humanidades na época e foi para a Proreitoria de Extensão e ficou sem coordenação geral, porque geralmente era a vice-diretora do Centro que era coordenador geral das Casas de Cultura. E, sendo assim, a gente viu que tinha chegado a hora e a vez. É, não é uma cidade pública gratuita, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que lutar muito para fazer o que a gente quer, chegar a ter êxito, porque nem sempre os governos reconhecem a nossa importância e o público em geral, só os que passam pela universidade reconhecem, mas o público geral que não passa às vezes nem sabe e não reconhece a importância. Daí, inclusive, é um objetivo desse nosso programa é mostrar ao grande público essa importância que é universidade pública e gratuita, porque o que é importante não é só não pagar a universidade, é a liberdade de cátedra que nós temos e que não temos nas universidades privadas, porque se você falar alguma coisa, você pode ir de encontro com aquele conceito do capitalismo que está ali querendo ganhar dinheiro com o ensino, não é isso? Olha, olha, Bosco, essas casas, esses cursos da Casa de Cultura eram tão procurados, que sobretudo o inglês, logo, que é lógico que a língua mais procurada, que o pessoal chegava aqui de tarde, da véspera da inscrição, passavam a noite aqui na universidade, ali no centro de humanidades, para se matricular no outro dia de manhã, e isso começou a ficar tão difícil, essa inscrição para entrar nas caras de cultura, que nós resolvemos abrir o exame de teste de admissão, então nós fazíamos o teste de admissão para o semestre inicial, e o teste de seleção para os semestres intermediários, para poder entrar justamente nas casas de cultura. Eu mencionei no seu currículo que você foi três vezes participar da diretoria da Dulce, que é a nossa sessão sindical aqui. Eu te perguntaria então, como é que você vê a importância dos sindicatos em relação à defesa dos direitos, da formação de visão de mundo, político, social e cultural dos docentes? Eu acho o sindicato importantíssimo, até foi por isso que, em função das casas de cultura, em função da inclusão das casas de cultura em toda essa questão da universidade, eu procurei fazer parte do sindicato. Logo no início, com a Gamenon, com a Rose Conte, eu procurei fazer e ali eu me sentia representando esse grupo de professores que era minoritário e que precisava ser reconhecido e respeitado. Considerando a quantidade avassaladora de informações que a gente recebe hoje via meios digitais e que nos demandam uma aprovação enorme do nosso estoque diário de tempo, quais conselhos daria às jovens docentes da universidade pública gratuita? Muito amor, muito compromisso. Eu acho que a gente, tudo que faz na vida tem que ser com compromisso, com honestidade, com amor, com vontade de dar certo. Eu acho que a gente não faz nada sem esse compromisso e essa honestidade. Não é para ganhar dinheiro, não é para dar satisfação a ninguém, nem a si próprio. nem para alimentar a vaidade. Não, é isso aí. Foi excelente. A gente vai dar um espaço para você dizer as suas últimas palavras, suas últimas palavras. Inclusive, se quiser sugerir alguns livros ou fontes digitais de informação, o que é que recomendaria aos jovens e aos jovens docentes? Eu, como últimas palavras, eu queria apenas agradecer a você por ter me chamado para essa entrevista, por tornar público todo esse trabalho que eu realizei durante tanto, foram oito anos de coordenação geral, entendeu? Por essas nossas conquistas, que foram conquistas, não foi fácil, não foi fácil, Bosco, porque nós éramos um grupo meio solto, assim, na universidade, entende? Nós não tínhamos lugar, nós não tínhamos uma definição administrativa nem acadêmica dentro da universidade. e nós precisávamos disso. E foi quando a gente, então, começou a entender isso, entender a nossa força, entender a nossa importância como professores das Casas de Cultura. Procuramos, à época, o professor Viliberto Porto, que era da legislação de ensino, e ele nos ajudou muito. Até que nós, que foi publicada em 93, a resolução número 9, que define administrativamente e academicamente as Casas de Cultura e seus professores, entende? Foi muito bom e elas estão aí mostrando o seu papel a toda hora, mostrando a sua importância e eu sou muito feliz de ter sido professora das Casas de Cultura. Muito bem, professora, foi muito bom esse bate-papo, essa entrevista para o grande público, acho que o grande público aprende como eu, estou sempre aprendendo aqui, e a gente vai, então, nos despedir. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. Obrigado. Boa noite.